Amor, o que você acha de vir para a cama? Vai indo. Eu vou terminar os arranjos de mesa e reorganizar a disposição dos assentos. Tá. Olá. Mãe, agora não é uma boa hora. Só queria perguntar, isso é genético ou você faz pilates? É seu presente, é algo emprestado para trazer boa sorte, exceto pelo tio Greg, que foi decapitado por uma empilhadeira. Mas a faca não teve culpa. Licença. Ei, deixaram esse copo no banheiro. Tudo bem. Você convidou o seu ex? Parece que ele tá vindo de um safari pornô. É, esqueceu até de abotoar a camisa. Não é hora do jantar? Você tá muito mais bonita do que todas nós. Acho que o seu seio esquerdo tá um pouco mais baixo que o direito. Tem alguma coisa errada? Tem piratas lá fora que viram todos de reféns. O quê? O plano é o seguinte. Pego ele com a rede. Espirro nos olhos. Não vai dar certo. Por quê? Detalhes demais. Eita, caramba! Entendeu agora? Um plano decente tem que ser fácil. Eu nunca ia imaginar que um dia andaria algemado pela floresta O quê? Com uma granada. Ele tem uma granada! Senhor, senhor, me dá a granada, senhor. Peguei, peguei. Pegou? Peguei. Certeza? Boa. Não grita! Você tá morto? A gente vai conseguir. Esse vestido tá cada vez melhor. É, prefiro menos tradicional. Ninguém mexe com a minha família. Não me solta! Segura firme! Para de atirar na sua irmã! Carol, valeu pela faca de bolho. Foi o melhor presente de todos. Foi o melhor presente de todos.